Era desse jeito aqui que eles tinham acesso e estavam escavando esse túnel. Vamos entrar aqui pra ver com detalhes. Tem que ficar assim, o único jeito de conseguir avançar no túnel. Olha a confiação. Já fica perigoso aqui, né? Eu vou ter que retornar porque é uma área de risco realmente. Nossa, muito, muito extenso. Olha só, olha aqui. Olha até onde que vai lá, ó. A maior tentativa de roubo a banco aconteceu exatamente aqui. Porque tem muita roupa espalhada. Tem colchões também desse lado aqui. Aqui, ó, geladeira. Geladeira cheia, inclusive, ó. Aqui. O grupo que estava planejando tudo isso vivia, que morava aqui nessa casa. Enquanto construíam o túnel. Escavaram durante quatro meses. Aqui tá o túnel que foi feito pelos criminosos. A gente vai entrar agora aqui pra ver até onde que eles foram. É difícil até de passar por aqui. Tudo muito estreito. Ó, lugar bem apertado. A gente tá entrando agora. Ele tem o quê? Uns 600 metros, 500 metros? Aproximadamente uns 500 metros. Essa aqui é a imagem que os criminosos tinham quando estavam aqui embaixo escavando o túnel que vai até lá ao fundo, ó. Eu consigo ir um pouco pra frente? Consegui. Eu vou caminhar um pouco. Vai engatinhando. Engatinhando, né? Qual que é a altura, hein? É um metro. Um metro? Um metro centinho. Eu tenho um metro e setenta. Tem que ficar assim. O único jeito de conseguir avançar no túnel... Tem uma fiação. O único jeito de conseguir... É, tem uma fiação aqui. Olha só. Rede elétrica aqui. Essas luzes foram eles que colocaram. Essa iluminação aqui, ó. Tudo bem preparado. Governaria. Tem aqui esses pedaços de barras de metal aqui. Nossa! Muito, muito extenso. Olha aqui. Olha até onde que vai lá, ó. Não dá pra ter referência daqui aonde que termina. Porque aqui continua e lá pro fundo vira pro outro lado. Pra esquerda. Faltavam uns cem metros, mais ou menos. Pra eles conseguirem chegar exatamente no ponto planejado. Que daria acesso ao cofre. Pra eles conseguissem levar a quantia de um bilhão de reais. Foi que os criminosos presos informaram pra polícia. Eles faziam todo dia. Eles estavam por aqui. E a cada dia avançando um pouco mais. Aproximadamente quatro milhões de reais foram investidos. Foram utilizados pra construir esse túnel. E a polícia conseguiu descobrir a tempo de impedir que o plano desse certo. O material que era utilizado por eles ainda tá aqui, olha. Você vê que tem aqui. Pode voltar, tá? Beleza, ferramenta. Pode voltar que aí já fica meio perigoso pra você. Já fica perigoso aqui, né? Eu vou ter que retornar. Porque é uma área de risco realmente. Impressionante o profissionalismo desses criminosos. Em criar tudo isso, em elaborar tudo isso. Com essa perfeição aqui. Eu vou avançar. Opa! Vou avançar um pouco mais aqui. Foram quatro meses aqui dentro escavando. Eu vou tranquilo. Por aqui tem que ter cuidado. Agora vamos fazer a saída. Beleza, vamos sair. Pode até um ventilador aqui. É deles também, esse ventilador? Olha, esse seria, sem dúvida, o maior rouba-banco do mundo. É deles também, 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 o maior rouba-banco do mundo.